O objetivo dessa ação é uma ação de despertar nas pessoas a necessidade de se preocupar com o meio ambiente. E aí acrescentar também que tentar alertar as pessoas para o descarte regular desses micro-lixos. Acho importante o que a gente está fazendo porque a gente pode mudar o meio ambiente. A participação da sociedade é plantar essa semente dentro de cada um, sensibilizar as pessoas para que elas realmente tomem essa consciência da preservação, dessa relação homem-natureza, que tem que ser perfeita. Música 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 Música